O carnaval terminou com chuva em algumas regiões, fazendo muita gente antecipar a volta para casa. Em Passo Fundo, o volume de precipitação chegou aos 47,8 milímetros. No entanto, o tempo já começou a dar sinais de melhora nesta quarta-feira. O sol apareceu em praticamente todas as regiões e fez as temperaturas subirem. A máxima chegou aos 32,05 graus em Porto Alegre. Vamos ver como será o dia amanhã. O tempo continua melhorando. Pelo menos é o que aponta a previsão para esta quinta-feira. O dia começa com sol e nebulosidade variável no Rio Grande do Sul. A chance de instabilidade se mantém somente no extremo sul, próximo ao Chuí. E a variação térmica também será grande. O amanhecer pode ter até um friozinho, mas os termômetros sobem rapidamente, ultrapassando a marca dos 30 graus no extremo oeste. Sol entre nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 20 graus pela manhã. No litoral norte, o dia terá pouca nebulosidade. Faz 28 graus em Torres. Grande variação das temperaturas no noroeste do estado. A mínima é de 15 e a máxima de 30 graus em Ijuí. A região central tem céu claro. Em Santa Maria, a mínima é de 18. E o sol também predomina na fronteira oeste. A temperatura máxima chega aos 31 graus em Itaqui. Foi lançada nesta quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade 2014. A data marca também o início da quaresma, que para a Igreja Católica conta os 40 dias de preparação para a Páscoa. O tema deste ano é fraternidade e tráfico humano, com o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. O objetivo é chamar a atenção para um problema grave e recorrente no mundo todo, onde milhões de pessoas são tratadas como mercadoria. Para o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom James Pengler, a campanha da fraternidade pretende levar a reflexão e tomada de consciência em relação ao tráfico humano. Primeiro ponto, acho que a própria campanha traz isso em evidência, é pôr a questão diante dos olhos de todos, é falar sobre a questão, é levar a questão a todas as instâncias da sociedade. Então é tomar consciência que esse problema existe e é real. Segundo, ajudar as pessoas a denunciar. A diretora de Direitos Humanos da Secretaria da Justiça do Rio Grande do Sul destacou a importância do tema da campanha no ano em que o país será sede da Copa do Mundo. Certamente queremos prevenir o que aconteceu, infelizmente, em outros países, é de conhecimento público isso, em que houve, por conta da Copa do Mundo, um aumento no tráfico de pessoas e um aumento da exploração sexual de mulheres e crianças. E nós queremos prevenir isso de acontecer aqui no nosso país e no nosso estado. E o tema da campanha da fraternidade foi discutido hoje por alunos do Instituto São Francisco, uma escola da zona norte da capital. Os estudantes do Instituto São Francisco foram reunidos nesta quarta-feira de cinzas para saber mais sobre a campanha da fraternidade e o tráfico humano, que é o tema deste ano. Para chamar a atenção de aproximadamente 600 alunos, os participantes da Pastoral da Juventude estavam acorrentados, com máscaras. O objetivo era demonstrar que uma das grandes dificuldades para combater o tráfico de pessoas é a identificação de vítimas e agressores. Vão tentar representar quatro tipos de tráfico que ocorrem, que é os que depois nós vamos aprofundar, que é o tráfico para exploração do trabalho, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres para exploração sexual ou trabalho forçado, e o tráfico de crianças e adolescentes. Carolina Dornelis, que participa da Pastoral, diz que a pesquisa para a realização do trabalho foi muito importante para entender a gravidade do tema. Eu não tinha ideia do que acontecia no Brasil isso. Foi mais o que mostra na TV, mas eu não tinha ideia. E agora, com o início da campanha da fraternidade, acho que foi bem importante que a gente dê uma conscientizada do que era mesmo. O Ministério da Educação anunciou alterações nas regras do programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil. No caso do FIES, o contrato passa a ser casado ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito, o FGDUC, que antes era opcional. Já no ProUni, a isenção fiscal será feita com base nas vagas preenchidas e não mais nas vagas ofertadas, como era até o fim do ano passado. Para os estudantes, a adesão ao FGDUC faz com que seja dispensada a necessidade de fiador, facilitando a contratação do FIES. Assista no próximo bloco. Itália quer pedir extradição de ex-militar uruguaio detido no Rio Grande do Sul.